Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Nome Livro. A sinopse e o trecho narrativo a seguir são originais e disponibilizados pela própria autora. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelo aplicativo do Spotify ou se inscrever no canal do YouTube. Muito bem, no episódio de hoje nós vamos conhecer a escritora Juliana S. Paulo e o seu livro Águas Cristalinas. Juliana S. Paulo mora nos Estados Unidos, é formada em administração, é solteira e sua escritora favorita é J.K. Rowling. Já o seu livro chamado Águas Cristalinas, após a morte súbita da sua mãe e o sumiço misterioso do pai, Emma se mudou definitivamente para Londres para morar com seus avós. Tendo que recomeçar, precisou lidar com seus sentimentos e conflitos internos. Você não mudou nada, palmito. Nem você. Continua sendo o mesmo idiota de sempre, almofadinho enferrujado. Disparou Emma irritada. Ah, Harry, Harry. Em sua nova escola, o encontro inesperado com seu inimigo da infância trouxe lembranças passadas e novos sentimentos desconhecidos. O que Emma não esperava é que esse encontro pode trazer à tona segredos antes considerados tabus e mistérios não resolvidos que podem impactar diretamente na sua vida. E para aguçar a sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro Águas Cristalinas. Abre aspas. Harry caminhava em passos largos pelo longo corredor da mansão Lancaster. Quem ele pensa que é para falar de sinceridade? Pensou irritado. Alguém está mexendo com você. Essas palavras não saem da sua cabeça. Se eram mentiras, por que o perturbava tanto? Uma das portas estava entreaberta. Não era do seu feitio espiar atrás dos cômodos dos outros. Mas aquele quarto era dela. O que você pensa que está fazendo? Era tarde demais para ouvir sua consciência. Olhou atentamente para os lados e ninguém transitava naquele andar. Respirou fundo e espiou seu quarto. Fecha aspas. O livro está à venda na editora Jubilô. Para quem quiser conhecer mais sobre a escritura e o seu trabalho literário, o Instagram é Muito bem, livro falado, escritura comentada e dicas recomendadas. Antes de finalizarmos o episódio de hoje, segue aqui a indicação do mês. Você que é autor ou autora nacional e quer divulgar seu livro, venha para o projeto literário chamado Live Literária Batendo Papo com o Autor. O projeto que gera resultados já teve mais de 300 autores entrevistados e está com a agenda aberta. Não fique de fora. Acesse o Instagram moniquemm18 para mais informações. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro.